O ouro geralmente vem de erupções vulcânicas e das serras quando há desmoronamento. E serras são lugares que escorre bastante água, formando um rio ou riachos logo abaixo, e com a força da água passando pelo mesmo lugar há milhares de anos, ela acaba trazendo rochas, areias, lamas e todo o material que se encontram nas serras. E todo o material pesado ficará nas principais curvas dos rios, veja esse desenho os pontos corretos. Esse ponto, é o ponto onde o ouro não pode ser encontrado, devido a correnteza ser muito forte, pois é onde a água percorre com mais força, e acaba carregando todo tipo de material. Esse é o lugar onde a água percorre com menos força, deixando o material pesado, como pedras e ouro. O ouro por ser um material pesado, ele sempre ficará debaixo das pedras e lama, sendo necessário cavar até chegar nele. Esses são alguns dos pontos certos, grande abraço!